Aqui na Atene é o seguinte, dá uma olhada como é que é, ó. Projeto aqui em cima da mesa, estão discutindo aqui a melhor forma de fazer pra você. Aí discute o projeto, vem aqui e traz essa planta toda, você sabe o que você vai fazer, já vê condição de preço, condição de pagamento e já fecha pro cliente, é isso não? É isso mesmo? Tá todo mundo feliz? Tá. Tá vendendo demais, né? Tá sim. Vou contar uma coisa pra vocês. Em janeiro, a Atene vendeu por mês, foi a maior venda da história da Atene por mês. Por quê? Porque a empresa tá um bocado de tempo no mercado. Nós temos a maior e mais moderna fábrica de beneficiamento de granitos da América do Sul. Você tem quantidade. Maior estoque, a pronta entrega do Brasil, a marmoraria é própria, os vendedores são especializados. Agora, por que nós estamos vendendo tanto? Por quê? Porque nós temos a maior qualidade, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Sem contar que os nossos projetos são maravilhosos. 50% de desconto, você quer? Então dá uma olhada aqui, ó. Mármore branco, esse é o Bianco Itália, na medida 60 por 60, de R$138,00 um metro quadrado, por R$69,00 um metro quadrado a vista. É loucura, é por isso que eles estão vendendo. Aí tem 50% de desconto, mais um com 50% de desconto que a gente vai mostrar agora pra você. Tem crema marfil de montão, né, Solon? O crema marfil tem uma enormidade de estoque, tá? A preços imbatíveis no mercado e reparem a qualidade dos materiais da Ateneia. Isso é importante ressaltar. Mais um aqui com 50% de desconto. O Dallas White, na medida 40 por 40, R$49,90 um metro quadrado a vista. Ele já tá com 50% de desconto, esse material é todo exportado para os Estados Unidos. Granito pra você, mais um. O marfil, na medida 50 por 50, e o arabesco, na mesma medida, só R$39,90 um metro quadrado a vista, são materiais de exportação. Então, com 30% de desconto. Mais um com 30% de desconto. Na medida 50 por 50 também, o cinza andorinha, só R$34,90 um metro quadrado a vista. Olha, faz o seguinte, fala. Eu preciso dizer, é só essa semana. Tem gente que tá aproveitando. Não adianta chorar, hein? Não adianta. Tem que aproveitar e comprar agora, mesmo que a obra for lá pra frente, porque eu não vou conseguir manter esses preços. Abrir Ibirapuera. R$2.934,00 em frente ao shopping Ibirapuera. Tem também na Marquês de São Vicente. Número 23,00 em frente ao Marte do Pacaembu. Telefone da Marquês, 3824-6888 e da Avenida Ibirapuera, 5092-2329. E ele está desafiando a concorrência, certo? Pode trazer seus orçamentos. Tchau, não perca tempo a atender.